Senador, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Começo perguntando ao senhor de bate-pronto o seguinte. Essa tramitação desse projeto das praias, de alguma forma, foi visto como a forma de a esquerda, e no caso o governo Lula, o próprio PT, frear de alguma forma iniciativas da direita do ponto de vista de agregar apoios dentro de rede social, que é uma coisa que a gente sabe que nesse embate bolsonarismo e petismo, Bolsonaro nas redes sociais avança de forma muito favorável ao projeto da direita. Como é que o senhor vê essa questão dessa discussão desse projeto de privatização das praias? Na verdade, essa proposta de emenda constitucional está na Comissão de Constituição e Justiça e eu, como membro, eu coletei a assinatura de 27 senadores e fiz um pedido e foi deliberado esse requerimento para que fosse feita uma audiência pública, uma sessão de debates, na verdade, no Senado Federal. Então, isso vai acontecer. Então, não vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça sem que haja essa sessão de debates. Agora, o que está por trás dessa proposta de emenda constitucional? É necessário que a população brasileira esteja atenta a isso. Porque se fosse, por exemplo, Leonardo, para você isentar o pagamento de taxa de ocupação foro na hora da transferência, o laudêmio, eu sou totalmente favorável. Acho que a pessoa tem que pagar, as pessoas que ocupam essa faixa destinada a terreno de maria, tem que pagar com a pessoa que tem qualquer outro imóvel. O IPTU, perfeito, só isso. Mas ela não traz somente isso. O que ela faz? Ela efetivamente vai privatizar o acesso às praias. Eu não tenho dúvida. Porque tudo tem uma razão de ser porque essa faixa de terreno de maria pertence à União. Você tem ali, quando a União abre mão da propriedade e transfere isso para o particular, ou para o município ou para o Estado, isso vai fragilizar o acesso às praias. Eu não tenho dúvida. Isso vai fortalecer a especulação mamuliária, a construção de resorts. A praia vai continuar sendo pública, eu não tenho dúvida, mas o acesso a ela vai ser totalmente privatizado e vai ser... Como já acontece em alguns locais pelo Brasil. Acontece em Pernambuco, no meu Estado, Rio Grande do Norte, você, a população, para ter acesso à praia, tem que passar quatro, cinco muros e casas que já fecham o acesso. Que já fecham o acesso. Então esse é um ponto grave. Outro ponto é um ataque à pauta ambiental. Você tem ali ecossistemas, você tem vegetações que são de fundamental importância para a manutenção da preservação ambiental. Nós estamos aqui para um comportamento de mudança climática que está afetando o Brasil, que afetou o Rio Grande do Sul e que afetou o meu Estado do Espírito Santo por um comportamento do ser humano. Então, além de você privatizar o acesso à praia, você vai atacar a pauta ambiental, uma vegetação ali existente, a restinga ali existente principalmente, e tem uma questão de soberania nacional. Qual é o poder, estando na propriedade da União, a União é que tem que fazer uma análise em qual local você vai construir, por exemplo, um porto público, um porto privado, onde vai ser a exploração de gás, de petróleo. Então, tem vários fatores que são delicados, que tem que ser debruçado para que você não haja essa privatização do acesso às praias. Então, eu sou radicalmente contra essa PEC. Acho que a população tem que ter uma participação mais ativa. Essa PEC foi aprovada no afogadilho na Câmara dos Deputados e agora está sendo debruçada no Senado Federal. Eu espero que o Senado tenha a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio para debruçar sobre o tema e não aprovar essa PEC na forma como foi proposta. Senador, outro tema da pauta, que é um tema também dramático, é esse cancelamento unilateral de planos de saúde. O que o Congresso está fazendo? Como é que o senhor... Eu apresentei um projeto de lei para proibir isso, porque é inadmissível no momento que um usuário, uma pessoa que mais, que passa a vida toda pagando um plano de saúde, ela por um ato unilateral, no momento em que aquela pessoa, aquele cliente mais precisa, seja pelo envelhecimento normal, pelo processo da idade avançada que vai chegando, ou seja, por ser uma pessoa com deficiência, por exemplo, ela vai ter o contrato rescindido. Então, eu apresentei um projeto de lei para alterar isso, para impedir efetivamente que isso ocorra. Paralelamente isso, não só para o projeto, porque projeto você fala assim, ah, tudo bem, vamos lutar para aprovar, é óbvio, mas paralelamente isso eu também provoquei a atuação do Ministério da Saúde para que tenha uma fiscalização mais contundente e na medida do possível para que possa fiscalizar e observar para que isso não ocorra, porque eu acho um ato que para mim não é nem legal. Eu acho que tem comportamento na vida da gente que, independente do aspecto jurídico, um comportamento que se baseia em cima do comportamento ético, um comportamento moral, ela não se sedimenta se não tiver esse comportamento. Eu não precisaria nem de uma lei para falar isso, quando você tem esse freio moral que deve ser inerente da pessoa humana. Infelizmente não é isso que existe, Thomas Hobbes na obra Leviathan já falava isso, que o ser humano é lúbido do próprio homem, é mau por natureza e a especulação, mais uma vez o caráter mercantilista, mais uma vez o interesse econômico se sobrepõe ao principal bem jurídico que é a vida humana, a saúde pública e o respeito à integridade física. Falar em vida humana, senador, tem também uma pauta atual, agora não atual, que seja, historicamente a gente já vem falando disso, que é essa questão do trânsito, mas agora recentemente tem dois casos emblemáticos de pessoas com carros extremamente potentes acabar depois, supostamente, depois de gerir bebida alcoólica, acabar matando, provocando acidentes ali. O senhor, como é também que o Congresso está se movilizando em relação a essa pauta? Olha, eu tenho até o orgulho de dizer, eu fui delegado de polícia por 27 anos e professor de direito penal e processo penal por 25. E 10 anos como delegado de polícia eu atuei em uma delegacia especializada de crimes de trânsito. Foge a lei natural um pai se putar um filho ou uma mãe se putar um filho. O último lugar que um pai pensa em procurar um filho é no departamento médico legal que cheira a morte. Eu recebi uma carga, Leonardo, de questionamento daquele pai que está lá liberando a vítima fatal em um acidente de trânsito para um motorista embriagado, me questionando, me fazendo perguntas do tipo, o motorista se recusou a fazer o teste da fonte, a polícia devolveu o carro, a polícia devolveu a carteira de habilitação, o delegado fixou mil reais de fiança, a vida da minha filha vale mil reais, doutor? Eu ouvia isso diaturnamente. Então, isso que me motivou até entrar na política. E foi uma alteração que eu fiz, que hoje é lei. Antes, você tinha uma pessoa ou matava no trânsito, em estado de embriaguez, a pena é de 5 a 8 anos de recusão. Veja que é uma pena privativa de liberdade. Então, se ele estava em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine a independência, a pena era de 5 a 8 anos. Mas como era crime culposo, por força do que determina o artigo 44 do Código Penal, está lá expressamente assim. As penas restritivas de direitos são autônomas, mas elas substituem as penas privativas de liberdade, qualquer que seja a pena, se o crime for culposo. Então, não adianta o crime ser culposo, com pena de 8 anos de reclusão, que os juízes no Brasil substituíam essa pena de prisão por uma pena restritiva de direito, limitação de final de semana, prestação de serviço de comunidade. E o que eu fiz e que já é lei? Fica vedado hoje, já é lei no Brasil, uma construção de uma lei minha, sancionada, que em caso de crime de trânsito com vítima fatal ou lesão corporal de natureza grave, estando o motorista em estado de embriaguez, os juízes não podem mais substituir a pena. Foi condenado a 7 anos de reclusão? Vai ficar no regime que foi adequado. É regime semiaberto, aberto ou fechado, no regime ali. Não tem mais a substituição. Só que isso só pode ocorrer depois do trânsito em julgado. Então, eu tenho um projeto de lei que, como está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, por isso que o Código Penal começa com os crimes contra a vida. Por isso que o primeiro crime no Código Penal é o 121. São os crimes contra a vida. Que a proposta que eu faço é, passa a ser crime inafiançável, o crime praticado por um motorista estando em estado de embriaguez, se ele matar ou lesionar alguém. Então, além de você ter tortura, terrorismo, tráfico ilícito sopecente, lei de segurança nacional, crimes hediondos, racismo, entraria o homicídio praticado na direção de veículo automotor, estando o motorista em estado de embriaguez. Porque o que ia acontecer? O motorista foi flagrado, batendo racha ou em estado de embriaguez. Matou, autua-se em flagrante e ele vai ficar preso até o julgamento. Condenou, vai para o regime adequado. Aí sim, nós daríamos uma resposta mais contundente. Porque o que eu presencio hoje no Brasil? A pessoa é autuada em flagrante, ela é posta em liberdade com ou sem fiança, o processo se arrasta por 5, 10, 15 anos, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, já dizia Rui Barbosa, e as famílias ficam aí sofrendo pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Então, eu fiz a proposta, uma que já não cabe mais substituição de pena, a outra que torna-se crime inafiançável. E fiz uma também, que o Congresso, pasme você, antes que o motorista se recusasse a fazer o teste de bafômetro, ele era obrigado a fazer o teste, porque o código falava assim, todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for a fiscalização, será submetido ao teste. O legislador tinha utilizado o verbo ser com tamanha imperatividade, que ele não falou poderá ser. O que o Congresso fez? E, graças a Deus, eu não estava no Parlamento. Ele tirou o verbo ser e botou poderá. Eu estou voltando com o verbo será para haver a presunção de culpa diante da recusa, porque dirigir não é um direito, é um privilégio. Por isso que o nome da primeira habilitação é permissão. O Estado é um permissionário. Então, eu acho que se o Estado fiscalizar, se o Estado implementar o que manda o artigo 76 do Código de Trânsito, que fala que educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental médio superior, e se esse motorista ficar preso e não couber fiança, nós vamos ter, sim, uma redução desse triste quadro que o Brasil, ostenta o Brasil em terceiro colocado em nível mundial. Senador, falando da atividade do senhor como policial, como investigador, eu queria falar de outro tema também, também que está na pauta do dia, que é essa proibição de delação para o delator preso, que é uma proposta, na verdade, nesse momento, casuística. A análise é de que é para facilitar, é para dificultar, ou mesmo para anular a delação do CID, mas de forma casuística também, no passado, foi usado pelo PT. Na época, o senhor pode se defender e dizer que não estava no partido naquele momento, mas eu queria saber da avaliação do senhor em relação a essa possibilidade, desse projeto acabar andando aí de forma para beneficiar, de certa forma, um grupo de políticos. Como é que o senhor avalia? Olha, semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, estava sendo debatido e, graças a Deus, eu fiz uma intervenção e minha emenda foi aprovada, porque eu consegui convencer os senadores. Eles estavam querendo premiar em dinheiro informante que praticou crime. Então, ele seria beneficiado. Ele quer dizer, ele já teria o benefício da delação, um perdão judicial, modificação de nome, e agora receberia até 30% do valor que foi apurado ali. Então, isso incentiva a criminalidade. É você falar para o país que o crime compensa. Eu fui delegado de polícia e eu sei que o Estado criminaliza a pobreza, criminaliza a cor da pele. Se você traçar o perfil socioeconômico, quem está preso são pobres, pretos, semialfabetizados. São crimes contra o patrimônio. Quando quem pratica o maior crime no país, são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando desvia a verba da educação, é no mesmo contexto. Então, eu consegui trabalhar lá. Eu acho que o Instituto da Delação Premiada, a gente tem que analisar ela, e aí eu estou falando com total isenção, independente de hoje estar no Partido dos Trabalhadores, ou de ser senador, estou falando até mesmo como professor, porque eu escrevi sobre a Delação Premiada em 2002. Em 2002, eu já escrevi sobre a Delação Premiada. Mas por que eu escrevi sobre a Delação Premiada? O Instituto da Delação Premiada foi importada da Itália, na Operação Mãos Limpas, Coça Nossa, Tomás de Busqueta, e que teve aquele comportamento com a legislação italiana de beneficiar a figura do delator. Ela entra no Brasil através da Lei 8.072,90, que é a Lei dos Crimes Ediondos, quando, na formação de banda ou quadrilha, um dos quadrilheiros delata os demais. Então, o juiz reconhecia aquela pessoa como delator, mas ela não entra como perdão judicial, com extinção da pena. Ela entra como causa de diminuição de pena. Tanto é que, se você pegar um livro, Estação Carantiru, de Drauzio Varela, por exemplo, ele fala assim, a delação no Código de Ética dos Presos só tem uma pena, que é a pena de morte. Então, ninguém exercitava o direito de delação porque você ia ser reconhecido como delator, ia ser condenado e ia ter a pena diminuída, ia ficar no mesmo sistema prisional. Depois, com a Lei de Proteção, Testemunho e Réu Colaborador, ela tem uma outra roupagem. Ela entra como perdão judicial, modificação de nome, você coloca a pessoa em Programa de Proteção, Testemunho e Réu Colaborador, que são chamadas provitas, e assim sucessivamente. Eu acho que a discussão é muito mais, ao meu sentido, uma discussão muito mais que passa pelo campo mais ético e moral. Eu acho que o Estado tem que ver quais são as culturas que ele quer infundir para a população brasileira. Porque é muito simples a gente falar que os fins justificam os meios. É muito simples você falar assim, em nome de combate à corrupção, vamos fazer isso. Eu acho que a forma como se faz isso é que a gente tem que ter cautela. Porque, às vezes, você cerceia a liberdade de uma pessoa e a forma de você obter a delação é o cerceamento, a liberdade. Então, eu primo para que as instituições funcionem, para que o Estado exerça a sua função, que é a persecução e o crime, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva, assegurando contraditório e amplas defesas. E aí sim, obviamente, se a pessoa estiver em condições plenas de fazer a colaboração ou a delação, que ela seja beneficiada com os institutos que tem. Vou dar um exemplo. Existe, por exemplo, um artigo 16 do Código Penal, que é o arrependimento posterior, que fala Nos crimes praticados, sem violência, ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano, ou restituído a coisa, por ato voluntário do atendente, até o recebimento da denúncia, ou queixo, o juiz vai diminuir a pena. Você tem no próprio Código Penal, no artigo 65.3, a linha D, editado, a circunstância atenuante. E você pode ter benefícios dados a réu colaborador ou delator, se ele contribuir de forma correta, formal, e que tenha, traga para os autos elementos suficientes para que o Estado, que até então foi ineficiente nessa persecução do crime, agora ele, com outros elementos, ele tem como falar, agora eu tenho provas concretas, essa pessoa vai ser condenada pelo crime que ela praticou. Eu não sei se eu me fiz... Mesmo o delator preso, evidentemente. Mesmo se for assegurado, porque a gente não pode partir da premissa de má fé. Eu sempre carrego comigo, um dos princípios que rege a administração pública é a presunção de legitimidade dos atos da administração pública. Eu tenho que ter a plena convicção que as instituições funcionem, e funcionem de forma correta. Então, mesmo se ele estiver tendo cerceado a sua liberdade, mas se ele está sendo respeitado o seu direito, o seu direito constitucional, respeito a sua integridade física, a sua integridade moral, a sua integridade, entre aspas, intelectual, do seu livre convencimento, da sua autodeterminação, e ele voluntariamente, ele faça isso, perfeito. Existe uma discussão muito mais forte do que é um ato voluntário e o que é um ato espontâneo. Às vezes você, como meu advogado, pode me orientar, por exemplo, para eu reparar um dano ou para eu delatar, mas aquele ato não foi espontâneo, ele não veio de mim, foi reconhecimento pelo que eu fiz. Fala, não, eu realmente fiz, eu quero contribuir, eu quero delatar os demais ou quem quer que seja. Agora, eu faço também uma discussão mais histórica. Se você pegar na formação de banda ao quadrilha, que foi no artigo 8º da Lei nº 8.072, se você pega no cristianismo, lá já existia isso, quando Judas delatou, no Brasil, Joaquim Silvéres dos Reis com Tiradentes, e assim sucessivamente. Eu acho que toda medida do combate ao crime, à criminalidade, se ela for feita no sentido de assegurar de forma correta, responsável, ética, legal, eu acho que ela é bem-vinda. Agora, eu não posso partir da premissa de má-fé diante de um contexto casual, porque hoje está cerceado na sua liberdade e amanhã não está. Eu acho que isso não seria um parâmetro adequado. Senador, para fechar na nossa entrevista aqui, uma última questão. Por que a esquerda, não só no legislativo, mas no executivo também, como o governo, tem uma dificuldade tão grande em relação à pauta de segurança, em explicar a pauta de segurança para os eleitores? O senhor, que é um exemplo recente, foi contra o veto do presidente Lula em relação às saídinhas, acabou sendo alvo da própria esquerda em relação a essa pauta, mas não é só nessa pauta que a gente sabe da dificuldade. A própria relação da esquerda com a polícia é uma relação conflituosa a depender dos campos. Qual é o grande problema da esquerda com a segurança pública? É quase uma tese aqui de resposta, mas qual a solução para isso? Na verdade, eu vou tentar responder essa pergunta com bastante serenidade, porque, por exemplo, o governo Lula está fazendo essa... Agora, é uma forma do próprio Partido dos Trabalhadores também falar um pouco mais sobre segurança. É claro que talvez não chegue na velocidade ou na forma que a gente almeja. Eu costumo brincar com minha equipe que tem uma frase que eu amo de um filósofo que ele fala assim... De Torugo, ele fala assim... Não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas não é o tempo daquela ideia. Eu acho que o que falta às vezes, gente, é a gente entender quais são os sinais que a própria população dá para nós parlamentares para que a gente haja como determina a Constituição. Porque todo poder emana do povo e deve ser exercido por nós. Mas passou da hora de nós políticos derrubarmos os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário. Eu, quando eu falei que eu votei pela derrubada do veto para proibir a saídinha, eu, inclusive, no plenário do Senado, eu queria restringir ainda mais. Porque lá está falando que fica proibida, vetada a saída temporária para os crimes hediondos e os praticados com violência. Eu falei assim, vamos votar todos os crimes inafiançáveis. Tortura, terrorismo, tráfico de estorpecente, lei de segurança nacional, crimes hediondos e racismo. Porque aí tem uma razão de ser. E, infelizmente, a oposição não quis, porque achou que, de alguma forma, pudesse retroagir para os atos do dia 8. Eu não estava focando no dia 8. Eu estava focando naquilo que é razoável dentro do Código de Processo Penal. No artigo 323, são chamados crimes inafiançáveis. Que é o que eu quero fazer com o homicídio para ficar lá na direção de veículo automotor ou estou no estado de embriaguez. Então, eu acho, efetivamente, que a pauta de segurança pública, nós temos que ter essa percepção de que temos que dialogar e falar mais sobre isso. Porque, senão, nós vamos ser pautados nesse tema de uma forma muito ruim. Vou dar um exemplo que aconteceu, dois exemplos que aconteceram na Comissão de Segurança Pública. Aumentou-se a pena do estelionato, que é um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa. Está no artigo 171, que a pena é de 1 a 5. Eles estavam querendo passar para 19 anos de reclusão. Olha, você me perdoe. Como que fica a individualização da pena? A proporcionalidade da pena. O principal bem jurídico é a vida humana. A pena é de 6 a 20. Como que você condena a 19 anos por um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa? Aumentando a pena do furto de cabo de energia. É, mais uma vez, o estado criminalizando a pobreza ou a cor da pele? Então, eu acho que a gente perde a oportunidade de fazer uma discussão mais responsável. E aí eu faço essa crítica interna, inclusive, da gente debater de forma mais clara com a sociedade sobre segurança pública. Trazendo os atores que efetivamente estão na ponta. Pega essas instituições que estão lá no artigo 144, os órgãos de segurança pública, a polícia civil, a polícia militar, a polícia rodoviária federal, a polícia federal, a guarda municipal, todas as instituições de segurança pública, para debater, para falar, olha, como que a gente pode prestar uma segurança pública? Porque a população, ela fica assim? Porque ela fica sendo vilipendiada diuturnamente. Então, eu acho que a gente tem que debater melhor direitos humanos. A gente tem que fazer um debate muito mais aprofundado de como que surgiu esses direitos humanos. Ele foi inspirado nos princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Quais são as gerações de direitos humanos? Direitos humanos é defender também os policiais vítimas de violência que ocorrem, infelizmente, no país afora. Quantos policiais foram mortos em combates por criminosos? Então, direitos humanos é para atender também as famílias desses policiais. Direitos humanos também é para atender as famílias das vítimas de violência doméstica e familiar. Das vítimas dos crimes contra a dignidade sexual, quantas crianças são vítimas de pedofilia? Então, é preciso a gente sair e falar de direitos humanos de uma forma mais ampla. De entender de como que é, o que vem a ser direitos humanos, onde ela está na nossa carta constitucional e como que a gente pode efetivamente tratar isso nas forças de segurança pública e com a sociedade civil. Eu faço coro a sua provocação, porque eu também faço essa provocação internamente, que a gente tem que falar mais, de forma mais responsável, a gente tem que dar uma proatividade maior com relação a esses temas. Eu estava vindo de lá para agora, numa comissão de segurança pública, e falei, Olha, por que a gente não aprova aqui, que passa a ser crime hediondo, crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal, crimes de colarinho branco, corrupção antiga, corrupção passiva, peculato, concussão? Por que a pena lá, a gente não altera a pena mínima? Porque esses crimes todos que eu estou falando, a pena é de 2 a 12. Por que botar 2 anos? Para ter acordo de não perseguição penal, para você nem sequer responsabilizar aquelas pessoas que praticaram crimes contra a administração pública. E eu volto a falar, quando se desvia a verba da saúde, você está matando milhões de pessoas. Então eu acho que essa forma mais responsável, essa forma mais, com o pé no chão, de entender, olhar para a sociedade e ver que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Isso não sou eu que estou dizendo. Está no artigo 144 da Constituição Federal. Senador, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui no Poder Expresso. Espero encontrá-lo, vê-lo outras vezes aqui no programa. Forte abraço. Eu que agradeço.